Fala Cabeça Pensante, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal, um canal que eu trago conteúdos bons e conteúdos exclusivos, certo? E o papo sempre é reto, é direto, sem enrolação. Hoje eu quero trazer a pesquisa da nota de corte do teu concurso, beleza? Se liga, por que eu quero falar sobre a pesquisa da nota de corte? Porque isso vai identificar a minha estratégia, eu tenho que montar a minha estratégia baseando nisso, tá? Como assim? Como assim, Toca, como explica? Vou explicar detalhadamente como eu fiz na minha prova, tá? Nas minhas provas, eu vou trazer aqui na PRF quando eu passei em 2013 a prova, tá? Se liga, eu vi que o edital da PRF, os editais passados, trazia física, trazia matemática, né? É algo que eu sou fraquíssimo, então, pra eu identificar minha matriz SWOT, eu falei assim, não dá, né? Não dá, eu sou fraco, então, vou fazer uma média de quantas questões vem, né? Na minha época, não tinha esse site que eu entrava, fazia um real X de banco, identificava, não tinha, então tinha que fazer média das provas anteriores, baixava as provas anteriores, via quanto, ah, quantas questões a gente está vendo de física, ah, na média 12, quantas questões de matemática, na média de 8 a 10, pô, então faz o seguinte, vou botar uma média de 20, acabou. Então, eu entendi que dos 120 pontos, né, dessa minha prova, 20 já estavam perdidos, 20 eu não chegaria perto deles, então a prova pra mim, vale 100. Opa, se a prova vale 100, quanto que vem a nota de corte dessa prova? Na minha época, a nota de corte variava em 65, 68, né? Ficava nessa variação aí, então eu falei, eu tenho que estar acima de 68, que é a nota de corte, e eu tenho que fazer o quê? Uma boa excursiva, a excursiva, se não me engano, valia 20, né? Eu fechei, dependendo, questões diversas, não pode fechar a excursiva. Então, eu vou ter que fazer uma objetiva de nota de corte, vou montar uma estratégia pra nota de corte, e vou buscar pontuação na discursiva. Isso vem no início dos meus estudos, né? Eu ainda tava formulando essa minha estratégia de estudo, então hoje eu identifico diferente da época, né? Então, eu fui formulando a minha estratégia, testando um concurso e outro, e foi assim que eu fiz. Então, o que eu identifiquei no meu Raul X? As matérias de ponto fraco, identifiquei que eu podia zerar matéria, eu não podia fazer a pontuação mínima do bloco, né? Mas, zerar matéria eu podia. Então, saco, eu posso zerar física, eu posso zerar matemática. E aí, entra uma questão muito boa, que eu falo sobre mentalidade combativa de prova. Tem vídeos no meu canal sobre isso, o pessoal também da consultoria entende muito bem sobre isso. Basicamente, tá? O que é a minha mentalidade de prova? Se eu tô indo pra prova, não vou mexer em física, não vou mexer em matemática? Eu não vou mexer, tá entendendo? Eu não vou mexer. Por quê? Porque serão matérias que podem me prejudicar e me tirar a pontuação. Então, vamos lá. A minha prova, a cobrança dela era certa e errada, sendo que uma errada não lava duas certas. Opa! Então, se eu vou lá, na emoção, achando que aquela questão é, ah, vou ler aqui. A questão é fácil de responder. Eu posso estar sendo enganado pela pegadinha da prova e posso estar sendo enganado pelo meu próprio conhecimento. E aí eu vou lá, marco como certo e, ó, fumo, perco duas questões. E a minha ideia é isso? Não. Deixa eu subir aqui o microfone. A minha ideia nunca foi essa. Então, por isso que é mentalidade de prova. Eu vou chegar lá e tchau. A última prova aqui, eu vou falar recente, foi por cima de Sergipe. Eu nem trisquei em história, pô. E nem raciocínio lógico. Não trisquei e pronto. Eu ainda olhei lá, assim, quando você vai olhar, né? Tava lá na parte de português, história e tal. E aí teve uma parte que, depois de legislação, tava a parte de raciocínio lógico. Eu vi até que era um negócio de reloginho. Eu falei, pô, eu posso tentar. Eu nem fui tentar. Nem fui. Por quê? Porque a minha estratégia já tinha sido montada antes. Eu caí fazendo a minha estratégia e tchau, deu certo. É assim. Tá? Então, na PRF, foi dessa mesma forma aí. Identifiquei que eu ia pra prova pra fazer 100 pontos, né? Eu ia buscar a pontuação lá de 100 pontos e eu poderia fazer até 68. E aí a gente faz alguns cálculos, quando a gente vai fazer, né? Até os chutes direcionar. Pô, eu sei que eu posso ter 5 chutes direcionados aqui, né? Porque eu posso ganhar 5 pontos e também posso perder 10 pontos. Ah, na minha pontuação aqui eu posso, porque mesmo perdendo 10 eu ainda fico com 68. Então, são formas de estratégia de olhar pro edital e tudo mais. Então, se ligue na tela. Vou mostrar como vocês pesquisam a nota de corte pra identificar o mínimo que você tem que fazer dentro daquele edital pra atingir o resultado positivo na tua prova. E você tem que ter essa estratégia definida pra você saber o que realmente vai... Ah, nesse bloco aqui eu sei que eu não posso zerar matéria. Então, vou buscar só uma pontuação. A pontuação mínima. Eu vou estudar o quê? O mais fácil daquele assunto, né? Então, eu vou entender no raio-x da banca, vamos supor que no raio-x da banca veio o direito civil. Mundo, né? Civil. Aí tu vai falar, pô, eu vou estudar civil inteiro? Não. Tu vai ver o que a banca cobra mais pra aquele determinado cargo de civil. Aí tu vai falar, pô, vou pegar essa parte aqui de bens, né? Que eu vi que cai bastante e eu sei que essa parte aqui é um pouco mais fácil. Ah, aqui, ó, de pessoas naturais e tal. Então, eu vou focar nisso. A questão que cai disso é a questão que eu vou matar e é essa questão que eu vou fazer pontuação. O resto eu não quero saber. Então, são formas de estratégias de entender e analisar a prova, né? Então, é isso. Eu sempre falo que vocês têm que ser objetivos e estrategistas, tá? Olha aí o site da banca, beleza? Se liga aí, ó. Eu entro aqui no Google normal, vou pesquisar o concurso que eu quero. Coloquei aqui, ó, PRF, né? PRF, PRF edital. Aí ele me trouxe aqui, ó, Polícia Rodoviária Federal, o site lá da CESP. Entro no site da CESP. Eita, eu acho que tá meio desorganizado aqui na tela de vocês. Deixa eu ajeitar aqui na tela de vocês. Acho que agora melhorou a visualização aí, beleza? É isso. Entro aqui, aí o site tá conversando comigo. Vocês vão ver um monte de coisa aí no site. Por quê? Porque já acabou, né? Esse concurso já teve andamento e vai aparecer aí encerramento do concurso, retificação. Vai aparecer todos os andamentos, na verdade, vai aparecer aí, tá? Deixa eu ajeitar aqui a... Pronto. Acho que vai ficar melhor a visualização. Vai aparecer tudo, né? Porque já encerrou, né? A última... O último andamento dele aqui, ó, foi dia 28 de outubro de 2003. Que é prorrogação de prazo, sei lá o que é. Né? Até alteração... Ah, porque ele mostra o curso de formação todinho anda aqui, né? Tá. Então vamos lá. Quando sai aqui, ó, sai aqui, ó. Edital. Foi 18 de outubro de 2021. 18 de 2, 18 de 1. Então aqui saiu o edital, tá vendo? Então quando saiu o teu edital, tu já visualizou, tu entra, vai estar aí, tu vai olhar ele, né? Quem tá estudando pré vai analisar o edital de 2021, vai olhar o edital de 2019, vai entender os dois últimos editais aí, né? Tanto que depois que mudou esse negócio de bloco, né? Que antigamente não tinha essa parte de bloco, né? Não tinha. Três blocos, né? Era só o bloco 1 de questões gerais e questões específicas, tá? E aí agora mudou, são três blocos. E aí você olha aqui, ó. Tem tudo, demanda, papapá, papapá, ó. Uma curiosidade, você pode entrar para ver quanto que é a demanda de candidato por vaga. Isso aqui nunca me importou. Então é isso. Eu vou falar o que me interessa e o que eu sempre olhei. Então eu quero olhar o quê, ó. Dia 28 do 5, ó. Depois de três meses, quatro meses, né? Praticamente, sai o resultado da tua prova, né? A tua prova saiu, o resultado final. Então vamos entrar no resultado para dar uma olhada no que me interessa, tá? Deixa eu só ajustar aqui a tela de vocês para que esse resultado fique o quê? Maiorzão aí para a gente analisar melhor, tá? Ajustei já aqui a tela de vocês. Então vamos dar um confere comigo. O que que ele... O que que ele... Ele pede aí, ó. O que que ele pede nesse... Nesse edital, se ele ajustar aqui. Ficou muito grande, né? Muito grande, né? Agora eu acho que ficou melhor aí, tá? Ficou melhor aí. Agora está aparecendo a tela perfeitamente aí. Então o que que ele me pede nesse edital aqui, ó. Ele fala que é o resultado final da prova objetiva, resultado da prova visualidade discursiva. Aí ele fala, seguinte ordem, ó. Número de inscrição, é isso. Aí ele fala, nome do candidato, tá aqui. Aí ele fala, nota final do bloco 1, tá aqui. Ele tirou 32 nesse bloco. Nota final no bloco 2, tá aqui. Nota final no bloco 3, tá aqui. Nota final na prova objetiva, tá aqui. Nota provisória na discursiva. Por que que não foi provisória? Porque aqui ele saiu a nota dele, né? E saiu a provisória para ele poder verificar se ele quer fazer um... Recurso ou não para aumentar a discursiva dele, beleza? Então já vi que esse camarada tirou 87, tá tudo mais aqui, beleza? Ó, só de bater o olho aqui, eu já estou ouvindo aqui, ó. Esse cara aqui tirou 74. Batei no olho aqui rapidamente, ó. Batei o olho aqui de novo 74, entendeu? O que é que eu faço? Faço aquela pesquisa que vocês já sabem, ó. Ctrl F, que eu sempre aviso a vocês como é que é essa pesquisa. Eu falo para vocês na... Em vários vídeos aqui sobre essas pesquisas, né? De Ctrl F e tudo mais. Mas para o quê? Para você pesquisar, para você entender a pesquisar no site, né? Até as palavras-chave e tudo mais. Então eu dou um Ctrl F, vai me aparecer esse... Esse mecanismo aqui de busca. E aí eu já vi que 74... É nota. A mais baixinha que eu já vi aqui é 74. Um montão de 74. Tem que se ligar. 7 e 4, ó. Estou vendo que aqui, se aparecer um outro 74, pode ser que apareça na inscrição do camarada. Aqui, ó. Fui na inscrição. Não na nota dele. A nota dele foi 78. Mas eu já vi que 74... Ó, 74 foi a menor nota aqui, ó. 74, 74, 74. Olha o pano de 74 que vai me aparecendo aqui, ó. Já... Ah, deixa eu ir lá para o B, C, deixa eu ver. Ó, já estou no... Qual o nome? Aline. Em outros nomes. 1.117. Cara, 1.117. Estou achando que pode ter sido a nota de corte aí, que é a menor nota, hein? Ó. Andresa, Pá, seu queijo. Ih, vou descendo 74. Um monte de galera com esse 74. Eu vou apertando aqui. Deixa eu chegar nas... Em outros nomes. Já estou no E, ó. É. Emanuel, 74. Andres. Não me dá retado, rapaz. É chota que eu errei nisso. E aí você tem que identificar. Ou 74, que é pesquisa, ele vai pesquisar a numeração. Então, 74, já vi que foi uma nota baixa aí, né? Que pode ter sido a nota de corte. Deixa eu... Se liga, ele já foi lá para o início, ó. Com 73, tá? Foi lá para cima, ó. Presta atenção. Beleza? Então, o que que eu quero identificar agora? Né? Se a nota de corte foi 73 ou não. Tenho lá 73 na tela, né? E vou pesquisando, ó. Vou pesquisando, ó. Ó. Opa! 73. Adão Vieira. 73. Opa! Já vi que posso ter a nota de corte 73. Opa! Se eu já identifiquei isso aqui, ó. Adalto, 73, ó. E aí eu volto com a minha pesquisa. Ó, 73, ó. Adilson. Opa! Então, já vi que o quê? Pode ser o quê? 73, né? Já vi que não é 74. 74, né? Já vi que a nota de corte também tem nota aqui de 73. Então, 73 é a nota de corte. Aí eu vou procurar o quê agora? Vou procurar... Vou procurar 72, né? 72, certo? Vou procurar 72 na nota de corte. Joguei lá, ó. 72 e vou pesquisar, ó. Não tá me aparecendo, né? 72, né? Beleza. Tô pesquisando. Não apareceu nenhuma nota 72. Opa! A nota de corte tá me parecendo que foi 73. 72, nenhuma nota, ó. Nenhuma nota. Vocês viram as diferenças quando eu joguei 72 pra 73, né? Quando eu botei 74, muitos apareciam. 73, muitos apareciam. 72, nada. Só tá me aparecendo como... Ou na final da inscrição do camarada, ou na pontuação da discursiva dele pra alguma fração, né? Olha lá, ó. Tipo, alguém tirou 10.72, né? Ó, 14.72, tá vendo aqui, ó? Já apareceu como nota discursiva. Mas não me apareceu como nota de corte, né? Nesse 72. Então, é isso. Já entendi que a nota de corte desse concurso foi uma nota de corte com valor 73, tá? Óbvio, né? Eu tô olhando na parte geral, né? A parte do edital aqui tem o resultado do pessoal que é afro, tem os PCDs, né? Então, tem as outras partes aqui que a gente tem que analisar, né? Então, aqui, ó. Por exemplo, o resultado provisório da discursiva, ele vai falar quando que vai sair. Deixa eu ver se tem um... Deixa eu ver aqui rapidinho, já que eu só toquei no nome, já tô no D de novo, né? Já abriu Bruno, tá? Então, ele vai falar alguma coisa só. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Resultado final nas provas dos candidatos que se autodeclararam negros. Vamos ver. Aí, aqui, pode ser que modifique a nota de corte. Aqui tem 72, ó. Então, aqui, pra negros, né? Então, já sei que a nota de corte foi, né? Não foi 73, ó. Já vi uma 71 aqui, ó. Aí, eu vou fazer a minha pesquisa aqui da mesma forma. Aqui, ó. Já vi 69. Então, eu vou baixando cada vez mais. Aí, eu vou botar aqui. Aqui. Botaria, ó. 68, né? Botaria 68. Será que vai ter 68? Aí, eu vou pesquisar. Né? Da mesma forma que eu já fiz antes, ó. Né? Vou lá e vou pesquisar. Ah, mas ele vai subir tudinho. Aí, você desce, pô. Você vai lá pra página que você precisa e vai pesquisar o valor de 68 na página que você precisa. A gente tava na página 70, sei lá qual página que a gente tava. Aí, você vai pesquisar e aí, você vai ver sua nota de corte, tá? É assim que você pesquisa, ó. Eu não sei nem, ó. Aqui já tem 70, ó. 70. Então, a gente já viu 69, né? Inclusive. Então, assim, você tem que identificar onde você está dentro do teu edital, né? Tem os PCDs, tem negros, né? Aí, você tem que analisar onde você vai se encaixar aqui, ó. Aqui, tem 67 aqui já. Esse 67 aqui é o quê? Esse, ó. Tem 58 aqui, ó. Tem 58 de nota de corte aqui, ó. 58. Seria o quê? Opa! 56 já a nota de corte aqui, ó. Tem 56 também. Seria o quê dessa 56? Então, vamos subir aqui, ó. Possivelmente é o quê? Ó. Solicitar ou concorrer com pessoas com deficiência, ó. 7, 2, 5, 1, ó. A nota de corte de pessoas com deficiência já vem nota de 51. Então, é isso, tá? Então, é dessa forma que você faz a sua pesquisa. Você tem que saber, você tem que saber qual a vaga que você vai concorrer. Você vai concorrer pra ampla concorrência? Você vai concorrer pra quem se declarou negro? Você vai concorrer pra quem se declarou PCD aí, né? Você tem que identificar o que é isso. Identificou onde é o teu caminho? Tu vai lá e busca a sua nota de corte pra você verificar. Verificou a tua nota de corte? Você entende qual que é o padrão da nota de corte? Você vem no primeiro concurso? Você vem no segundo? Então, aqui a gente identificou. Vamos falar da ampla concorrência. Identificou que era o quê? 73. Identifiquei que a nota de corte foi 73. Vou montar uma estratégia acima de 75, né? Acima de 75. Posso aumentar, montar acima de 76? Posso também. Aí, a questão de estratégia. Estratégia, você pode qualquer uma, né? Você vai montar a tua estratégia. Não necessariamente que a tua primeira estratégia vai ser a vencedora, né? Quando você tem um acompanhamento de quem já venceu, assim como eu, eu sei como analisar estratégias de forma diferente pra falar assim, opa, vem aqui, vamos fazer dessa forma. Muito melhor, muito mais fácil. Facilita o teu caminho, né? Por isso que eu falo pra vocês que realizem, façam a consultoria, tem o passo a passo tudo gravado aí e tá com 20% de desconto, tá? Essa promoção vai até o final do mês de dezembro, né? Que é a promoção do Natal, 20% de desconto aí. Você vai pagar 237 pra ter essa consultoria de todo o passo a passo gravado. Aí fica a critério de cada um, beleza? Identificando o passo a passo, identificou o passo a passo, fechou, né? Já sabe que você tem que fazer a nota de corte, identificou a nota de corte. Agora eu vou olhar Raul X do edital, Raul X da banca e é isso, segue o bairro, beleza? Deixe seu comentário aqui, pergunte, eu tô sempre respondendo vocês, tá? Dê o seu curtir também, dê um likezinho, se inscreva no canal. Já solicito o acesso aí que sempre quando eu jogo o vídeo aqui você já é notificado, beleza? Tamo junto, segue a gente também na rede social aí do Instagram, Falcão27 e vamos que vamos, cabeça pensante. A sua evolução só depende de você, esteja seu melhor a cada dia. Valeu! A sua evolução só depende de você, esteja seu melhor a cada dia.